Oi, meu nome é Richard Dantas e eu sou o criador do projeto Exploradores do Mar. Nessa série, nós vamos acompanhar um grupo de cientistas brasileiros que enfrentam o mar em busca de conhecimento. Nós vamos acompanhar as expedições, vamos embarcar num avançado navio de pesquisa brasileiro para mostrar como é o dia a dia dos cientistas explorando esse ambiente imprevisível que é o mar. Esse projeto tem o apoio do Instituto Oceanográfico da USP, que cedeu essas imagens que vocês estão vendo. Com esse apoio, a gente tem a segurança de ver um conteúdo rico sobre o mundo marinho. Exploradores do Mar é uma série que fala de ciência, mas também sobre a paixão pelo conhecimento e a emoção da descoberta. Legenda Adriana Zanotto